Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Novinha aqui do baile, olha pra trás e se assanha Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Vai na piroga, grita bem alto quem é que te pega Bota no coca, sereca Bota no coca, sereca Bela, bota no coca, sereca E o madeirinho também Vem mamá bebê Vem mamá neném Ela quer uma moça e te E o madeirinho também Vem mamá neném 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 Amém.